Olá galera, dá uma olhada aqui onde é que eu tô hoje, cara, eu tô em cima das montanhas aqui, que é o moro mais alto que tem no centro aqui pra, o nosso barreiro aqui, né, onde é que a gente vira o barro. Uma das casas aí uns 50 metros mais ou menos, e a montanha é alta, é só procurar um pouco de barro pra baixo ali pra que a brigadeira carregar lá embaixo, ver se dá pra chegar até na beirada ali pra nós olhar pra baixo aqui, virar um pouquinho aí pra ver se dá pra ver lá embaixo. Aqui é um perigoso, cara, é meio perigoso galera, dá pra ver a carregadeira lá embaixo, ó, dá uns 50 metros pra baixo aqui. Vou tirar um pouco de barro pra ele carregar lá, e aí eu tenho que começar um corte lá na frente, lá. Beleza galera, tem que tá rachado aqui, tem que virar pra ver onde é que vai a rachadura, se ela vai mais pra cá. Não, tem que descer, fazer um corte mais baixo ali. É, a vida de operador, as falas aqui é fácil, tranquilo, só no ar condicionado. É, sempre é só carregar caminhão não, essas máquinas aqui, operador de cavadeira aqui, tem máquinas que tem trator de esteira, essas aí também pega bucha né, mas só que aonde que o trator de esteira não vai, onde tem muro e pedra e árvore pra tirada, aí que a cavadeira é mais fácil assim, não é que o trator não vai, é que assim é mais prático que a cavadeira pra fazer. Ontem, ontem, veio um seguidor me visitar ali lá de Paravelha, Santa Catarina, é o Gabriel, né Gabriel? Deturei ali, até deu uma pegadinha na minha bruta aqui, né? Um grande abraço, fiquei muito contente aí que tu veio ali, tá bom? Deu um 120km ali, pra vir ver a máquina aí, falar comigo aí. Beleza, eu fiz um videozinho ali, e daqui a pouquinho já vai rodar o video ali. Um abraço, muito obrigado, tá bom? Fiquei muito contente que tu veio ali. Eu vou te mandar o adesivo lá, que ontem queria ter um adesivo e não tinha ali. Ah, já mandei fazer mais, daí eu vou te mandar o adesivo lá. Um abraço pra ti, pro teu pai, lá pra toda a tua família ali, tá bom? Fiquei muito contente aí que tu veio ali. E vamos conhecer o Gabriel agora, então. Vamos ver ele trabalhar na máquina, hein? Beleza? E aí, galera, ó, um seguidor aí veio nos visitar hoje, ó. Ele andou uns 130km aí pra vir aqui experimentar a máquina aí. Muito agradecido aí, tá bom, Gabriel? Um abraço pra ti ali. Fiquei muito contente que tu veio aqui nos visitar aí. Veio lá de Paravelha aí. Aí, ó, já tá operando a bicha velha aí. Beleza, galera? Forte abraço aí. Ó, o que é gostei agora? O negócio veio até no finalzinho aqui, ó, pra nós tirar o barro. Olha aqui, vem umas 50, 60 cargas ali. E aí eu vou, já cortou aqui, eu vou fazer o corte certo pra... O cortezinho certo ali pra cargar os caminhos aqui em cima. Olha ali, a demanda! Tem que ter um mecânico ali pra fazer a... Tem que ter uma revisãozinha ali, ele é... O muro é alto com ele, ó. Conseguiu subir ali, cara. A quilarem dele ali. Então eu vou descer lá embaixo pra máquina aí. Beleza, galera? Vou deixar um videozinho curto ali, só pra... Pra dar um abraço pro meu amigo Gabriel lá. Valeu! Tudo de bom ali. Não vou filmar a descida ali porque a máquina faz muito barulho lá. Só vou até lá na frente ali pra mostrar como é que é a... É uma montanha ali. É a pedreira, cara. Tem pedra. Pedra e pedra, hein. Essa pedra aqui é... Aquela grandona lá, ó. Ela daí vem, ó. Os caras furam. Ela detona elas depois... E aí fizemos o muro. Aquela contenção de pedra aí. Mas se ainda não fizer barulho, eu vou tomar a descer aqui. Tem uma barulheira no trilho aqui que tá louco. Essa é a parte do carro. Ela chega em... Ficado a frente, cara. E aí, ó. Faz muito barulho ali, hein. E aí, galera? Se inscreva no canal ali. Dá um likezão lá. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E aí, ó. 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 E aí, ó.